Por meio das emoções expressamos amor, ódio, tristeza, alegria. Elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. Deus não quer que sufoquemos nossas emoções, mas também não quer que caminhemos por elas. Nossas emoções precisam ser restauradas. Mas antes, verifique se você está inscrito no canal e ative as notificações. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Toda semana estou trazendo novas mensagens para edificar a sua fé. Não podemos basear nossa comunhão com Deus nas emoções, pois elas vão e vêm. Podemos estar emocionados ou não, mas isso não altera a nossa condição para com Ele. Elas podem ser válidas e bonitas, mas não servem como base. Enganou-se ao coração mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o poderá conhecer? Jeremias 17, verso 9. Nossas emoções precisam ser restauradas. Nossa fé precisa sobrepor aos dias maus e bons. Podemos ter nossos sentimentos restaurados a partir do momento que olharmos as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Josué e Caleb viram a possibilidade de vencer os inimigos e tomar a terra. Já os demais espias viram os gigantes e foram dominados pelo medo. O erro não é ter medo, mas ser dominado e paralisado pelo mesmo. É possível a confiança em Deus sobre o medo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pela qual passamos para a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e noladará. Terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Porquanto são eles, nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa e o Senhor está conosco. Não os temais. Números 14, versos 6 ao 9. Outro exemplo é Davi e Golias. Os israelitas viram que Golias era grande demais para ser enfrentado e permaneceram acuados pelo sentimento de impotência. Davi não ignorou a realidade da grandeza do oponente, mas confiou que o Senhor Deus era poderoso para garantir a vitória. Davi, porém, lhe respondeu, Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois o Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, esse se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, feirendo o filisteu na testa. A pedra se legravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. 1 Samuel 17, versos 45 ao 49. Muitos cristãos se preocupam demais com seus sentimentos e tornam os problemas maiores do que eles realmente são. A nossa visão deve estar voltada para esta realidade e caminharmos com uma mente livre dos sentimentos negativos, que querem nos tornar míopes, impedir de vermos a grandeza do nosso Deus. Então, não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga a seu problema que você tem um grande Deus. Se agregantarmos os nossos problemas e dermos a eles força com o nosso negativismo, iremos sucumbir na fé. Por isso, veja na ótica da fé. Sabemos que temos que andar pela fé e não pelos sentimentos, mas é muito comum voltar ao hábito de tomar decisões e julgar nossos valores pessoais ou nossa espiritualidade baseados no que estamos sentindo. É importante compreendermos que somos obra das mãos de Deus. Fomos criados com razão, emoções e sentimentos, mas também com capacidade de cremos e nos relacionarmos com Deus. Após a entrada do pecado, todas as dimensões do ser humano foram afetadas. Por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus para lidarmos com as emoções e os sentimentos de maneira saudável e para a glória de Deus. Que possamos ajustar nossa emoção aos propósitos de Deus, sabendo que Ele deseja que vivamos sua boa, agradável e perfeita vontade e desfrutemos de uma vida em abundância. Uma fé sólida, basada em tudo o que a palavra diz, pois a palavra permanece para sempre. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Deus te abençoe.